O racismo obstétrico ainda está muito presente na assistência para o Natal. A violência obstétrica, a gente pode conceituar ela como uma série de práticas que acontecem ali durante o período gestacional. Pode acontecer no pré-natal, durante o trabalho de parto, parto e no pós-parto também. Eu acho que ela acaba ficando numa nuance ali, que eu falo que é uma cortina de fumaça, porque em alguns momentos você consegue identificar, por ser um xingamento, por uma violência física que você sofra, mas durante muito tempo algumas práticas não eram entendidas como violentas, porque elas eram tidas como técnicas necessárias para o nascimento. A gente não pode esquecer que hoje a gente utiliza um termo chamado de racismo obstétrico. É como se fosse um olhar da violência obstétrica que faz o recorte de raça. E fazendo esse recorte de raça, a gente consegue compreender que até a violência obstétrica, que é algo que pode acontecer por todas as mulheres ou por todas as gestantes, elas acontecem principalmente entre as mulheres negras e pretas. E isso tudo está muito relacionado ao que a gente traz de história mesmo de construção de política de saúde da mulher, no Brasil principalmente. Então a gente vem de um caminho de mulheres, pensando em mulheres negras, mulheres que foram escravizadas durante muito tempo. Mais ou menos ali em 1880 a gente tem o surgimento de um conceito que é chamado de eugenia. E esse conceito ele vem para tentar de alguma forma hierarquizar e controlar as gerações futuras. Então a partir do momento que a gente tem esse conceito, a gente entende que existem raças que são superiores, raças que são inferiores, que a gente pode controlar como essas raças vão progredir daqui para frente. Então a ideia principal da eugenia era que a gente conseguisse, de alguma forma, aumentar a raça branca diminuindo a raça negra, eliminando essa raça negra. E aí por que eu trago isso? Porque pensar, cuidado de saúde da mulher, é pensar como esse corpo era enxergado. E aí essas violências, elas permanecem, primeiro, de desconsiderar essa mulher ou desconsiderar ela como uma pessoa humana. Segundo, de forma de animalizar o corpo da mulher ou da gestante. E animalizar, eu digo, naquelas coisas que a gente vê com mais facilidade. Quer dizer que esse corpo não sente dor, então ela não precisa de anestesia, ela não precisa de cuidados, ela não precisa ter tanta atenção porque afinal tá tudo certo. Animaliza numa lógica onde você é um produto de reprodução, como já foi visto como um dia, que o corpo negro precisava estar ali apenas para reproduzir. Apenas para procriar e gerar lucro. Então, essa forma de ver nosso corpo distorcido e banalizado faz com que essa violência, assim como era antigamente, assim como era no período da escravização, ela permaneça no nosso dia a dia. Então, dentro da política estruturou-se o quê? Que existiam corpos que poderiam ser negligenciados e corpos que deveriam ser cuidados. E quais eram esses corpos que iam ser negligenciados? Os corpos das mulheres pretas. Então, quando a gente pensa hoje em violência obstétrica e pensa em racismo obstétrico, a gente tem que fazer esse apanhado histórico para entender que tudo foi estruturado para que realmente, gradativamente, essa raça fosse sendo eliminada. E aí, não por acaso, hoje os estudos já vão mostrando que existe uma diferença muito grande entre o tratamento de mulheres pretas e mulheres brancas. Em 2012, a gente teve um marco principal que foi a pesquisa Nascer no Brasil. Nessa pesquisa, ela vai trazer o conceito de violência obstétrica, que a gente ainda não tinha, a gente já falava de algumas violências. Na obstetrícia, não tinha esse peso de conceito, assim. Quando ela explica o que é violência obstétrica para essas pessoas que estão sendo entrevistadas, uma em cada quatro mulheres vai identificar que sofreu violência obstétrica a partir do que está sendo apresentado. E aí, dentro dessas mulheres que sofreram violência, a gente vê que 66% são mulheres negras. Então, por mais que seja, sim, uma violência ligada ao sexo biológico feminino, a gente vê que ela também tem um caráter racial ali muito forte. Com certeza, por conta desse histórico que a gente traz de uma política que se estruturou dentro de um conceito eugenista, né? Olhando essa mulher, o corpo da mulher negra como um corpo que pode ser realmente brutalizado. A maioria da mortalidade materna hoje existente no nosso país são por causas evitáveis. Então, se você pode evitar uma morte, por que que não age em cima disso? Mas a gente não age porque a gente não compreende, ou melhor, a gente compreende. Porém, a gente não coloca força e engajamento em violências como quando é dado em corpos pretos. Então, essas pesquisas, elas são importantes para isso, para mostrar para a gente que, apesar de tudo que a gente tem feito, o racismo obstétrico ainda está muito presente e ele ainda é o responsável pela morte dessas mulheres. Porque se estrutura desde o pré-natal até o puerpério uma série de negligências, de maus tratos, de invisibilidade que essas pessoas sofrem e que vão culminar no final, numa morte materna. Ou no que a gente fala que hoje tem que ser muito olhado de perto, que é o que a gente chama de niermisse. que é o quase-morte, que aí não entra às vezes na estatística, mas que está ali. Aquela pessoa sobreviveu quase que por sorte, mas também poderia ter ido a ordem. Então, isso tudo acaba servindo de base para que a gente afine realmente que o racismo obstétrico ainda está muito presente na assistência para o Natal. Hoje, a nossa população, ela está reduzindo o número de filhos. E sim, há um projeto social para isso. Sim. Mas não é só o projeto social. Para nós, população preta, muitas das mulheres só querem ter um filho depois de passarem por traumas durante a maternidade. Elas só querem ter um filho por passar por traumas depois do parto. E não é porque maternar é muito ruim. É pelo trauma. É pelo trauma que ela passa toda vez que ela está de frente a um médico. E a gente está falando de gestação e maternidade, mas depois que seu bebê nasce, todo mês você vai se deparar com um médico. E isso não é encaminhado, isso não é dito, isso não é continuado por um único motivo, que é o racismo obstétrico, a violência obstétrica. Então, é a mulher que não precisa de analgesia para parir. E hoje a pesquisa Nascendo Brasil mostra isso, elas recebem menos analgesia. São mulheres que na hora de serem suturadas, de serem costuradas, elas não recebem anestesia local. Então, qualquer pessoa que vá a qualquer lugar, que machuque um joelho e precise de ponto, a gente vai dar anestesia. Porque na hora do parto, no pós-parto, você vai costurar a vulva de alguém, a vagina ali, sem anestesia. Qual a explicação técnica que você teria para isso? Não tem. A explicação é racismo, a explicação é crueldade. Nada além disso, porque explicação técnica a gente não consegue ter para coisas assim.